Nesta primeira audiência foram ouvidas testemunhas, os próprios acusados e seus advogados. O criminalista Evanderlei de Mello, que defende Aguinaldo Silva, suspeito de ser o mentor do sequestro, disse qual a versão que irá apresentar ao juiz. A minha tese de defesa em favor do meu cliente é que a participação dele foi menor. Não foi ele quem arrebatou a moça, não foi ele quem fez ligação pedindo resgate, ele não compreendeu o local para receber o resgate. Então a minha tese de defesa é a participação de menor importância. Vou pedir ao juiz a uma absolvição do meu cliente e a duas que ele respondam ter mesado a sua participação, que foi menor. Ou seja, em caso de condenação, seja uma pena em regime aberto. Ao todo, cinco suspeitos do sequestro foram presos e agora serão julgados, cada um por sua participação no caso. O crime aconteceu na noite do dia 27 de janeiro. A vítima, uma mulher de 49 anos, chegava em casa no bairro Estância Poços de Caldas quando foi abordada. Ela ficou 30 horas em poder dos sequestradores. Policiais civis de Poços e do DOSP, de BH, conseguiram prender os suspeitos na hora do pagamento do resgate. Houve troca de tiros e um policial foi atropelado. Ela foi exposta ao tempo, no chão, sem condição nenhuma, mínima de segurança, de protegê-la contra o sol ou a chuva. Ela tomou chuva, não teve banheiro, foi mal alimentada e ficou numa condição, tanto física quanto psicológica, muito precária, o que trouxe um temor grande a ela, que é a intenção de apavorar. A vítima de sequestro é esse, para forçar e levar a família a fazer o pagamento, o que não ocorreu. Na verdade, o perfil, à exceção de dois que já possuem passagens pela polícia, mas os outros não têm esse perfil criminal de uma maneira geral.